E aí mano, beleza? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado, na real não diferente porque eu já trouxe bastante esse estilo de vídeo pra vocês que é o famoso comentarinho com gameplay de fundo, Goulart. Enfim, mano, eu tô aqui pra conversar, tá ligado? Porque, sinceramente, eu tô cansado. Eu quero conversar com alguém, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, então, não tenho, sabe, amigos pra conversar. Então, vocês são minha única fonte de comunicação, assim, e eu tô precisando desabafar. Enfim, é... Mano, como é que vocês estão primeiramente? Vocês estão bem? Eu tô aqui no meu trabalho, tá ligado? Tipo, sim, eu tô gravando isso no trabalho, ó. Eu sou doido, talvez, talvez, mas enfim. É... Mano, eu tô adiantando o vídeo, inclusive. É até bom gravar esse tipo de vídeo porque já entra no cardápio aí de adiantamento de vídeo, mano. Enfim... Ah... Velho, eu tô me sentindo muito estranho ultimamente. Eu não sei, eu tô me sentindo sozinho, tá ligado? É... Primeiramente, vocês podem colocar o vídeo aí em segundo plano, sei lá, fazer uma comidinha, lavar uma louça. Eu não sei, vocês podem fazer outras coisas enquanto me ouvem, tá ligado? Porque... Eu sei que vai ser mais um podcast, assim, vocês podem colocar o seu larzinho no bolso, ou vir pra dormir, eu não sei se minha voz é relaxante o suficiente pra isso, enfim. Mas eu tô me sentindo muito estranho ultimamente, eu tô me sentindo sozinho, sabe? E... Na real, eu acho que sempre foi assim. Sempre que acontecia alguma coisa na minha vida, eu tentava fugir, me esconder. E... Eu acho que é assim até hoje, na real. Eu me escondo muito, eu fujo muito dos problemas, eu tento não enfrentar eles porque eu acho que é a melhor solução. E eu enfrento geralmente meus problemas com brincadeiras ou... Sei lá, sabe? Eu geralmente enfrento meus problemas fugindo deles, que eu acho que é a melhor forma de resolvê-los. E o que tá errado, talvez. Eu não sei, é que... Mano... É... Desde a época da escola, eu me sinto assim porque... Eu tinha uns amigos, mas... É... Não... Nada muito normal, assim, sabe? Não é aquela amizade que eu falava... Nossa, mano, eu vou na sua casa, a gente vai jogar um Play 2. Não, eu... Só... Conversava na escola, chegava em casa, dormia. E... Esquecia totalmente o fato de que eu tinha amigos porque eu realmente não tinha. E desde sempre eu fui muito motivo de chacota em tudo que eu faço. Na minha música, no meu canal, ou até mesmo, sei lá, na minha aparência. Eu tenho sofrido muito com isso, principalmente pelo meu cabelo. Não que eu não me sinta bem com ele. Eu tô gostando, mas... Sabe quando as pessoas te falam, te julgam tanto que você... Não sei, que você não quer mais ter ou fazer algo porque elas estão falando? Eu sei que isso não é certo. Já não concordo com isso, mas... Eu sempre fui assim, eu sempre fugi dos problemas. Eu sempre me isolei. E... Porque agora seria diferente em 2022, sabe? E eu realmente não sei o que eu faço. Eu passo em psicólogo, psiquiatra, tomo remédio. Eu falo assim... É psicólogo a minha vida inteira. Fico trocando de psicólogo. E essa rotina é cansativa. Agora, recentemente, eu comecei a faculdade e... Mano, tá um caos. Tá um caos. Porque... Não era o que eu queria, sabe? Não era. Tipo, legal, tô gostando. Tá bacana. Mas... Não é do curso que eu queria ou... Não é... O que eu sonho. Sabe quando você tem aquela incerteza, assim... Não sabe que seu sonho vai dar certo. Eu amo gravar vídeo, velho. Eu amo fazer música. Nossa! Me sinto tão bem. E... Eu não sei. Eu tô tão perdido. Eu tô tão... A faculdade, o canal. Minhas músicas. Mano, isso tudo tá sobrecarregando minha mente. Nunca eu queira parar de gravar vídeo. Porque eu acabei de voltar. Eu tô amando isso. Mas... Minha mente parece que vai explodir. Eu tenho dormido muito mal. E... Isso tá me afetando muito. Eu tenho um cansaço extremo que eu não sei de onde vem, cara. Sério. Eu não trabalho tanto. Eu fico sentado o dia inteiro no meu trabalho. Então... Agora, inclusive, eu tô sentado, velho. Não faz sentido numa loja pra eu... Pra eu sentir esse cansaço, sabe? Eu acho que é algo mais mental. Ou talvez um burnout. Eu não sei se burnout acontece só com o trabalho. Mas... Eu sinto como se fosse um burnout. Mesmo sendo no trabalho. Mesmo sendo fora do trabalho, no caso. É... Eu tô sobrecarregado, sabe? Eu tô... Minha cabeça, ela tá... Pulsando pensamentos muito rápido. E eu não consigo administrar eles. Eles estão... Vindo de uma maneira... Muito... Difícil. Eu voltei agora. Meu feedback tá muito ruim. Isso também tem me afetado muito. Nossa. Sério. Eu... Procuro métodos e formas de divulgar o vídeo, mas... Ele não sai da estaca zero. Ele não sai da visualização que ele mantém. 26 views. 30 views. Não que isso seja ruim. E eu não tô culpando ninguém por não ver o meu vídeo. Isso é culpa exclusivamente minha. E só minha. Pelo fato de eu ter parado de postar vídeo. Tudo bem. Eu não tava bem, mas... Eu não posso reclamar. Se eu parei... Se eu parei... Tem consequências. E eu tô arcando com elas, mas... Sabe? Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei onde divulgo. Eu não sei onde... Eu tô gravando pokémon. Eu tô amando jogar pokémon. Eu tô amando pokémon no caso, no geral. E eu quero trazer coisas diferentes, sabe? Eu quero voltar com o meu Sonic. Eu quero voltar com... Sei lá. Com jogos diferentes. Com coisas que eu tô curtindo. Porque o canal sempre foi sobre mim. Sempre foi sobre mim. E... Eu não sei o que eu faço. Sabe? Eu... Eu sinto muita falta de apoio e... Ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Eu sei, mas... Às vezes é bom. Sabe? O mundo tá tão maluco, velho. Tá com uma falta de empatia enorme. Essa pandemia ferrou todo mundo e... Eu não sei. Eu... Já era muito sozinho na pandemia. Eu acho que dobrou... O meu nível de... É... Afastamento. Eu já me afastava muito. E agora, então... Eu... Me afasto... O dobro. Ou até o triplo. Eu não sei. Eu realmente não sei. Sei lá. Tá ligado? Eu nem sei se vão ver esse vídeo real. Eu... Pra ser sincero, eu não... Tô... Tão... Sei lá. Tão preocupado com as views dele. Eu só quero desabafar. Porque... Sinceramente... Vocês são a única coisa... Que... É... Me mantém um foco de desabafo. Me dá vontade de desabafar. E... Porque... Sinceramente... A única pessoa que eu conto as coisas... É pra minha namorada e... Sabe... Eu... Às vezes eu fico tão triste... Que eu não consigo falar e... Aqui eu sinto que eu tô falando sozinho. Embora eu esteja falando pra algumas pessoas... Ou pro celular. Mas eu tô com o celular na mão... Falando sozinho. E... Não sei. É estranho pra mim, mas... Eu... Sabe? Eu tô... Real... É... Empolgado com os resultados... Do canal do... Ansioso pro que virar. E... Muita gente fala... Andro, volta a gravar com o Zumaque. Volta a gravar com o Bug. Mas não é assim. Eu... Sou grato demais por eles. Meu Deus do céu. Eu... Amo aqueles dois idiotinhas. E sou grato por tudo que eles fizeram por mim. Mas não é assim, velho. Eu... Não... Não... Não é volta, sabe? Primeiramente que... O Zumaque, ele tá... Mano... Ele tá... Crescendo demais exponencialmente. Eu tô amando isso, mano. Eu tô muito orgulhoso dele e do Bug. Do que eles estão conquistando. Mas sabe... Vocês entendem que é estranho voltar agora e falar... Mano, vamos gravar um vídeo aí, velho. Mano, vai parecer que eu só quero view. Não. Jamais. Eu não quero isso. Eu não quero só view. Eu sinto saudade se eles quiserem... Estiverem vendo esse vídeo e quiserem jogar em off comigo alguma coisa. Mano, tamo aí. A gente joga. Mas isso não precisa ser divulgado. Isso não precisa ser... Sabe... Muita gente me flodou no Discord pra voltar a gravar com eles. Mas não é assim, velho, não. Não é assim que funciona. E... Sinceramente, eu tô muito orgulhoso deles, velho. Mano, é muito fofinho ver eles felizes. Porque eles estão seguindo o sonho deles e... Conseguindo. Isso é incrível. Mano. Mas sério. Sei lá, isso é só um desabafo. Nem sei se vocês vão ver até o final, mas... Enfim. Obrigado pra quem ficou até aqui, né. Deixa o like aí pra me ajudar. Caso você esteja vendo até aqui. Entra no meu server do Discord. Assim a gente pode conversar, trocar uma ideia, bater um lero, mano. Que eu... Tô retentando ele. Enfim. Link é na descrição. Tudo que vocês precisam saber na descrição. Sabem onde me encontrar. Tamo junto aí, velho. Obrigado por ouvir aí. Esse doente desabafando. Valeu. Falou. Foi feio. Let's go.